Saudações delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu alunço canho nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de God of War Ragnarok nesse canal delicioso sim rapaz Agora começando aqui a nossa sessão de vídeos com dicas do game pra vocês Agora que o embargo caiu, todos estão jogando aí E nós já estamos aqui com algumas coisas separadas que vamos trazer nos próximos dias Mostrando onde vocês podem encontrar aí os equipamentos mais fodas, mais da hora que o jogo tem a oferecer, entendeu? Então se você tá curioso, se você quer acompanhar essa nossa série de dicas que teremos muitos vídeos aí pra frente Já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube E se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meus amigos, começando com a primeira dica que eu tenho que trazer pra vocês, tá? Lá do reino de Svart of Hain, logo no início do jogo Então fiquem muito tranquilos aí que não teremos nenhum tipo de spoiler cabuloso, por assim dizer, da história Onde vocês poderão pegar aí o set completo da melhor armadura de Nidavellir Sim, esse é o nome da armadura, acredite ou não, né? Que compõe ali as braçadeiras, o peitoral e também o cinturão E pra vocês pegarem, meus amigos, esse set completo, vocês vão precisar Logo no início do jogo, quando vocês estiverem procurando o Durlin na missão principal Em um dado momento, quando vocês finalmente chegam na cidade de Nidavellir Vocês vão se deparar aí com uma figura muito interessante, por assim dizer Chamada Raib, dentro de uma taverna E após pedir a ele informações sobre onde encontrar o Durlin Ele vai aproveitar o embalo e pedir pra nós resolvermos aí Uns problemas que o nosso querido Mimir causou há muito tempo atrás Amando o Diodin E esse problema consiste, pessoal, em destruir as três extratoras que foram construídas ali Que foi uma forma, vamos dizer assim, né? Do Mimir comprar a lealdade dos anões para Odin Eles explicam um pouco melhor acerca dessa história Quando vocês estiverem jogando, vocês vão ver como é que isso funciona E aí, cara, assim que essa missão for ativada, tá? Não tem erro, vocês precisam passar por esse cara Conversar com ele e já vai ativar essa missão imediatamente Nós temos três pontos ali a partir da cidade de Nidavellir Onde vocês vão subir um pouco mais pro norte, né? Onde vocês vão chegar ali um pouco depois na Baía da Fartura Mas tem três regiões já marcadas no mapa, né? Através dessa missão secundária Então não tem erro mesmo Porque essa tarefa automaticamente já coloca ali os selos que vocês vão precisar seguir E nós temos ali as regiões onde tem a extratora de Modvitner A extratora de Hadsvin E um pouco mais pro norte ali, à esquerda da Baía da Fartura Nós temos a extratora de Alt Yorn Pra gente poder destruir e concluir essa missão E é aí que tá o pulo do gato, pessoal Porque assim que nós destruímos cada uma dessas extratoras Nós vamos pegar aí um material chamado de Minério de Nidavellir E cada uma dessas peças, dessas armaduras Precisam de dois desses minérios Que é exatamente a quantidade que nós pegamos em cada uma dessas extratoras Após as destruirmos Então é muito tranquilo Não tem nenhum tipo de problema pra você chegar nessas extratoras Algum tipo de puzzle, alguma coisa do gênero No máximo ali, a extratora de Modvitner Que a gente vai precisar escalar uma estrutura E depois tacar o machado Pra poder mover um gancho pro lugar certo Pra que possamos utilizar a nossa lâmina do caos Pra poder passar pro outro lado E destruir aí a primeira extratora As demais são super tranquilinhas mesmo Não tem nenhum tipo de segredo E assim que nós terminarmos De destruir todas as extratoras E tivermos aí todo o material necessário Pra poder construir o set da melhor armadura de Nidavellir Como eles chamam Basta irmos em uma forja aí Pra poder encontrar o Sindri Onde poderemos finalmente Fabricar esse set completo aí Da melhor proteção de Nidavellir Que é o primeiro item aqui Que seria um peitoral O segundo item é o melhor guarda-braços de Nidavellir E o terceiro item é o melhor cinturão de Nidavellir E aí meus amigos Observando cada uma dessas peças agora E o que elas oferecem pro nosso querido Kratos Como vocês podem ver na minha gravação né Primeiramente o melhor cinturão de Nidavellir Ele traz uma persistência atordoante Que reduz a velocidade com que as barras de atordoamento dos inimigos São drenadas E quando combinados ali com a manopla né Com a melhor proteção de braços de Nidavellir Eles fazem uma redução dessa drenagem de 50% Quando utilizando uma peça Aumenta pra 100% Caso combinemos as duas né E ainda tem um adicional aqui pra gente ó De informação Armadura enânica tradicional Feita com o minério de Nidavellir Obtido nas torres de mineração na Baía da Fartura Em Svartalfheim De efeito inigualável Ela aumenta a vitalidade de quem a usa E aí nós temos também meus amigos O melhor guarda-braços de Nidavellir Como vocês podem ver aí na imagem que tá sendo mostrada pra vocês Combinado com o nosso querido cinturão Então a gente tem essa redução da drenagem que eu acabei de explicar pra vocês aí As mesmas informações também Inclusive é uma peça muito bonita Diga-se de passagem Eu vou mostrar pra vocês o set completo colocado no nosso querido Kratos E por fim nós temos aí o peitoral que o Kratos utiliza desse set Que é a melhor proteção de Nidavellir Como eles chamam E aí a gente pode ver aqui ó Com relação aos atributos que esse peitoral traz pro nosso querido Kratos Ele tem ó Ao agarrar um inimigo atordoado com R3 Ele concede um acréscimo de saúde né Quando ele tá naquele ponto vermelho Onde Kratos pode fazer uma execução Daquelas bem brutais né Ele concede um acréscimo de saúde Quando a gente efetua esse tipo de execução E por fim meus amigos Este é o set completo da armadura de Nidavellir Que vocês podem pegar aí agora Com essa dica matadeira pessoal Eu usei essa armadura por um tempo Ela é uma das melhores do jogo pra mim Inclusive nós podemos ver aí pessoal Nas imagens que eu tô mostrando pra vocês Que ela é muito linda Vai dizer que não Mas então é isso meus amigos Espero que vocês tenham curtido aí Esse vídeo de dica Trazendo onde vocês podem Conseguir o set completo aí Da melhor armadura de Nidavellir Deixem aqui embaixo nos comentários Se vocês já começaram a jogar o God of War Ragnarok aí O que vocês estão achando do jogo Se vocês já pegaram esse set de armadura aqui Eu vou adorar ver os comentários de todos E mais uma vez Não se esqueçam aí de deixar aquele likezão Fique ligado nas próximas dicas Ativem o sininho com todas as notificações Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todos Até mais E fuemos meus amigos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí